É isso aí meus amigos, sou o Tom, estou aqui na Queda Livre, chegou a vez do meu pequeno amigo Fábio se jogar do avião. E aí Fábio, está amarradão aí? Está preparado? Vamos assim mais ou menos? Quem é essa galera que veio junto com você? Sei lá, é culpado de tudo. E aí galerinha? Culpa do Joel. Do Joel? Amigo, vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Vamos lá, está na provada, vamos subir então, beleza? Vamos lá? Azul. Isso aí Fábio, estamos juntos aqui agora. Pode marchar. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parabéns Bem-vindo aqui da Lívia E aí meu amigo, tudo bem? Jóia Curtiu o passeio? Estou de bola Vamos também Vamos lá Parabéns Tô esperando vocês na próxima Beijão Abraço pessoal de todos aí Tchau 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 Tchau